Quer participar do sorteio de uma bateria super som de 220 amperes? Entre no primeiro link da descrição. Salve galera do canal, beleza? Aqui é o Fernando do canal Som Sem Fronteiras, eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer as últimas coisas aí que eu tenho que fazer pra tá fazendo a instalação do meu som galera. Dá uma olhada nos fios que eu acabei de comprar pessoal. De 50, de 70, de 25. Esses fios aqui vai dar certinho pra fazer a instalação de todo som. Mas não é só instalar pessoal, faltam alguns detalhes ainda. Por exemplo, os terminais pessoal. Tá faltando terminal porque eu tenho 6 baterias e aqui tem terminal pra 4 baterias. Mas eu vou estar fazendo 2 pares de terminais. Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí os preparativos finais pra estar fazendo tão esperada a instalação dos HD15000. Então vamos deixar de enrolação galera. Eu já vou começar fazendo esses terminais. Os terminais aqui que eu vou estar me inspirando né galera. São esses terminais tops aqui que eu comprei do Hotler né. Barramentos e terminais. No caso, inspirado nesses terminais, eu vou estar fazendo os outros terminais pro meu som. Os terminais que eu vou estar fazendo vão ficar exatamente iguais a esse pessoal. Mas vão ser funcionais. Então eu vou fazendo e eu não vou falar muito não. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Então pessoal, já voltando aqui com a peça presa na minha furadeira de bancada. Eu comprei justamente pra fazer meu bloco distribuidor. Então aproveitando essas ferramentas já que me deu coragem pra estar fazendo os meus próprios terminais de cobre né pessoal. Se você não assistiu o vídeo eu fazendo os blocos distribuidor, eu vou deixar a playlist de todos os vídeos fazendo blocos distribuidor na descrição desse vídeo, beleza? Então pessoal, vou começar fazendo esse furo que vai estar entrando o fio. Então pessoal, eu comecei furando com essa broca um pouco mais fina né. Pra depois estar furando com a broca número 11. Que é a broca mais grossa que vai estar entrando certinho o meu fio de 50mm. Não tá bem no meio o furo, mas como vocês podem ver, o furo desse terminal também não é bem no meio. Porque essa parte de cima aqui que é um pouco maior, é justamente pra estar fazendo a rosca pra entrar o parafuso. Então isso é muito importante. Então eu vou furar todas as peças né, as quatro peças que eu tenho pra fazer os terminais. E eu vou estar voltando aí pra fazer o furo maior né. Lembrando que esse furo aqui tem a profundidade de 2cm. Bom pessoal, eu tô voltando aqui com todas as peças furadas aqui já né, com a broca mais fina. E agora já tá aqui a broca de 11mm que vai servindo pra colocar o fio de 50mm hein. Vamos dar continuidade ao trampo então né pessoal. Bom pessoal, eu tô voltando aqui, consegui terminar todos os furos aqui onde vai entrar o fio. Agora já tá no jeito aqui pra eu fazer o furo onde eu vou colocar o parafuso né. Eu vou fazer o furo e depois eu vou fazer a rosca pra estar colocando os parafusos pessoal. Bom pessoal, eu fiz esse furo aqui né, mas com a mesma broca eu já vou tá fazendo o furo na ponta do terminal né, nesse furo aqui que vai o parafuso pra estar parafusando ele na bateria. Então eu já vou fazer ele com a mesma broca. Porque essa daqui é a broca certinho. Essa daqui é a bateria, esse terminal aqui eu já usava no meu som ó. Ó, o broca é certinho. Então já vou fazer aqui na ponta, no caso essa daqui é a ponta do meu terminal. Lembrando que esse terminal não vai ficar idêntico a esse galera, mas vai ser funcional. Vocês vão ver como que vai ficar. Bom, agora que eu já furei né, a parte da frente aqui, eu vou abrir mais esse buraco aqui pra depois tá passando o macho manual pra tá colocando o parafuso aqui galera. Então é isso aí pessoal. É o jeito que ficou, tá ficando né, no caso o terminal. Aqui é o furo que vai o parafusado na bateria né. Aqui, aqui falta fazer a rosca pra tá apertando o fio. Mas não é só isso pessoal. Esse terminal, eu uso ele assim ó, tá vendo? Certinho ó. Mas eu vou fazer um pouco diferente né, como eu disse não vai ser igual. Eu vou tá usando esse parafuso aqui na bateria. Ele é a mesma rosca. Esse daqui ó, esse daqui é a mesma rosca desse. Aí eu vou tá colocando, fazendo de um jeito que ele vai entrar dentro do terminal. Bem aqui, entendeu? Então, essa cabeça desse parafuso vai entrar dentro do terminal. Pra ficar uma coisa bem legal. Então eu vou fazer um aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou tá usando a broca número 11 também galera. A broca número 11 que vai dar certinho pro parafuso tá entrando dentro desse terminal. Então eu já fiz até uma marcação na broca ó, até onde que tem que entrar essa broca. Então veja só como que ficou pessoal. É assim que vai ficar o terminal ó galera. O que vocês acharam? Ficou legal ou não? Ele não é idêntico ao outro, mas vai ser funcional galera. Então é isso aí pessoal. Agora eu vou fazer as roscas e já era, tá pronto esse terminal. E é isso aí pessoal. Agora eu vou fazer as roscas com o macho manual né. Se você tiver curiosidade de saber como que eu tô fazendo esse processo. Assiste os vídeos da série fazendo o bloco distribuidor. Que lá eu mostro mais detalhado. Eu vou fazer as roscas agora e eu já volto galera com isso daqui finalizado. E é isso aí pessoal. Veja como ficou. O que vocês acharam do trampo? Eu achei que ficou da hora hein. Certinho, do jeito que eu queria pessoal. Fiz as roscas já ó. Então é isso aí pessoal. Bom pessoal, eu tô voltando aqui. Porque o serviço não terminou por aqui galera. Eu vou tá fazendo os adaptadores pros meus módulos galera. Eu comprei aqui todas as peças. Pra eu tá montando os adaptadores pros meus módulos né. Porque no meu módulo eu pretendo usar dois fios de 70mm no positivo e dois fios de 70mm no negativo. Então eu já comprei os materiais aqui que eu vou tá fazendo esses adaptadores né. Então vamos começar logo com esse trampo né galera. Porque eu tô ansioso pra ver como que vai ficar. Eu já marquei tudo aqui ó. O meio, onde é o meio dessa peça aqui. Pra eu tá fazendo furo no meio. E eu já marquei aqui mais ou menos onde que vai ser o furo lateral. Pra tá colocando o pino e também onde vai colocar o outro fio né. Pra ficar bem legal. Então vamos que vamos galera. Vamos deixar de enrolação e vamos começar a fazer os nossos adaptadores. Eu vou começar furando igual o outro. Uma broca um pouquinho mais fina. E já tô ansioso pra ver como que vai ficar esse adaptador pessoal. Bom pessoal, terminei de furar. Esse furo aqui vai o pino. Então agora eu vou tá furando né. Esses dois furos aqui que vai o fio. Com a broca número 13 né. Que vai encaixar certinho o fio 70mm. Mas entra certinho mesmo galera. Então vamos que vamos né pessoal. Dá uma olhada como que tá ficando galera. Agora eu vou fazer esse furo aqui ó. Só que esse furo vai ser maior que esse. Esse daqui como eu disse anteriormente. Eu fiz com a broca número 13. Vai tá entrando perfeitamente o fio de 70mm. Vai entrar bem justo galera. Bem justo mesmo. E agora esse furo aqui. Eu vou tá fazendo pra entrar esses pinos pessoal. E esses pinos aqui. Eu vou tá colocando no meu módulo né. No caso o que que acontece. Esse pino aqui. Ele é mais grosso que a entrada do módulo lá das baterias. Ele é. Eu acho que coisa de um milímetro mais grosso. E por causa disso. Eu tive que fazer uns. Umas gambiarra louca aí. Na minha furadeira. Eu vou dar ideia pra vocês né. Não sei se vai dar certo aí. Não sei nem se vai dar certo aqui pessoal. Mas eu tô confiante né. Então. O furo que eu vou tá fazendo aqui. É com a broca 14. Um pouquinho maior do que esse. Foi a broca mais próxima. Desse pino de cobre né. Então eu vou tá fazendo. Um furo com a broca 14. E eu vou tá gastando o resto né. Vou tá gastando um pouco desse. Desse pino de cobre aqui. Com uma lixa. E a lima. Mas pra isso. Eu precisaria né. Eu não quero que. Eu não quero ter muito trabalho. Pra tá lixando aqui. E outra. Se eu lixar ele na mão. Com certeza vai ficar bem irregular né. Porque não tem como. Ficar retinho. Redondo. Cilíndrico. Desse jeito eu lixando na mão. Então eu fiz umas gambiarra louca. Aqui na minha furadeira. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês vão entender um pouquinho da ideia que eu tive. Então pessoal. Eu comprei um mandril novo. Pra minha furadeira. Minha furadeira usa um mandril de encaixe. Ele não é rosqueado. Eu vou tá trocando esse mandril aqui. Eu vou tá colocando esse outro mandril. Os dois são da mesma medida. Exatamente iguais. Mas. A diferença é que esse daqui. Eu levei lá na tornearia. E mandei ele abrir esse buraco aqui pessoal. Dá uma olhada. Esse buraco aqui. É maior que esse daqui ó. Tanto que nesse mandril aqui. Nem entra a broca número 14. Mas nesse daqui. Já entra a broca número 14. Porque eu mandei o cara abriu esse furo aqui né. Mas eu levei com base nesse pino aqui. No caso eu levei esse pino aqui. E esse mandril pro cara lá na tornearia. E ele abriu esse buraco aqui. Que vai entrar certinho. Então eu vou tá colocando aqui. Esse mandril na minha furadeira. E vou tá mostrando pra vocês. Como que eu vou fazer. Bom pessoal. Eu já coloquei o mandril na furadeira aqui. A broca número 14. Lembrando né. Que é o mais perto possível aqui. Que eu achei do meu. Desse pino aqui. Eu acho que a 14,5 ou a 15 ficaria perfeito. Mas eu não achei a 14,5 ou a 15. Então eu comprei a 14 mesmo. Lembrando que o mandril é modificado. E pelo jeito vai dar tudo certo pessoal. Tá bem alinhadinho. Eu achei que ficou bem legal. Porque a gente modificando né. Abrindo aqui. Eu fiquei com medo. De não ter ficado centralizado essa broca né. Porque tem. Corre esse risco né. Mexendo modificando. Mas ficou perfeito pessoal. Então agora eu vou tá abrindo esse furo aqui né. Pra tá colocando o pino né. Esse pino aqui de cobre. Pra tá terminando já de fazer nosso adaptador pro módulo. Bom pessoal. Tô voltando aqui com todas as peças furadas. Galera pensa o trabalho que deu hein. Vou falar pra vocês o que eu tive que fazer. Eu tive que furar antes de furar com a broca número 14. Tá abrindo o buraco com a broca 13. Porque eu não queria furar diretamente com a 14. Mas deu tudo certo pessoal. Um pouquinho de trampo a mais aí. Mas deu tudo certo. O importante é isso né galera. Dá uma olhada como ficou. Esse pino pessoal quase que entrou já ó. Vou ter que gastar muito pouco ele. Pra ele tá podendo encaixar nesse buraco. Então eu vou começar gastando ele pra encaixar aqui né. Já tá no jeito. Aí depois eu gasto ele pra entrar no módulo. Então como que eu vou fazer pessoal. Eu já mandei fazer esse mandril aqui né. Modificado. Justamente pra entrar essa peça nele pessoal. Então essa daqui foi a principal. O principal motivo. De eu tá modificando esse mandril ó. Vocês tão vendo. Então o que eu vou fazer. Eu vou prender ele aqui. E eu vou gastando com a lixa ele. Já coloquei a peça de cobre na nossa furadeira né. Já deixei certinho o espaço que eu vou ter que gastar. E já separei a lixa né. Uma lixa de ferro número 100. Já tá comendo um pouco rápido né. Então eu vou gastando ele. E eu já vou testando aqui mesmo. Pra ver se vai ficar bom ou não. Então é isso aí pessoal. Trampo finalizado. Agora pra ficar melhor ainda. Eu vou dar uma polida com a lixa mais fina. Aquela lixinha fininha aqui antes. Isso aí pessoal. Trampo finalizado com sucesso. Então é isso aí pessoal. Então agora a gente vai fazer né. Afinar essa parte da frente do pino. Pra tá colocando no módulo né. No caso esse adaptador vai ser assim. Aí a gente vai colocar. Esse pino aqui no módulo né. O módulo já tá aqui no jeito. Olha aí galera. HD 15000. Aí eu tenho que afinar esse pino. Pra tá entrando aqui ó. Eu vou ter que afinar um pouquinho mais. Mais do que ele já tá ó. É que ele não entra. Então eu vou ter que afinar essa parte aqui. Um pouco mais fino que essa daqui ó. Aí vai ficar perfeito. Certinho pessoal. O jeitinho que eu queria galera. Cê é louco. Cê é louco pessoal. Fica show demais. Caraca. Quase ficou curto aqui hein galera. Quase velho. Cê é louco. Agora eu vou terminar. E fazer os outros pinos. E eu já volto aí. Pra mostrar pra vocês como que ficou. E é isso aí pessoal. Tô vindo aqui pra mostrar pra vocês aí. Como que ficou o trabalho. Dá uma olhada galera. Esse daqui mais ou menos eu terminei ó. Falta dar uma polida ainda nessa peça. Mas eu deixei mais ou menos aí. Pra mostrar pra vocês. Como que vai ficar quando tiver finalizado. Ó. Já terminei. Já fiz a rosca em todos ó. Então é isso aí né pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fazendo esses adaptadores aqui pros módulos. E os terminais que faltavam aí. Pra eu fazer a instalação. Todas as baterias do som né. Eu tinha terminais pra 4 baterias. Aí eu fiz mais esses terminais aqui. Pra mais 2 baterias. Então agora ficou certinho galera. Agora eu tenho terminais pra 6 baterias pessoal. Então já tá no jeito né galera. Agora só falta dar um acabamentinho aqui. E depois eu vou continuar a instalação. Do meu novo som né galera. Lembrando que é 2 HD 15.000. Vai dar um pouco de trabalho aí nessa instalação pessoal. Porque esse espacinho aqui que tem pra passar os fios. É bem apertado mesmo. Mas creio que vai dar tudo certo. Eu já fiz a compra dos fios também. Então já tomo quase lá pessoal. Falta fazer mais pouquíssimos ajustes. E eu já vou vir fazendo a instalação do meu novo painel. Então é isso aí pessoal. Lembrando que o vídeo não foi pra ensinar vocês a fazer adaptadores e nem terminais. Esse vídeo é só eu mostrando pra vocês como eu fiz. E espero que esse vídeo ajude vocês aí. A ter algumas ideias aí de como vocês podem estar fazendo. O próprio acessório do som de vocês também. Então é isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Já deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se você não for inscrito. Inscreva-se pra você a conversar nos próximos vídeos do canal. Lembrando que estamos sorteando a bateria super som de 220 amperes no canal hein.